Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Marcos, tô aqui pra começar mais um vídeo. Galera, o ano já começou com tudo rapaziada. Cês tão ligado que neste final de semana a gente tem o nosso primeiro evento do Drift de 2019, mano. E além do mais, várias coisas estão acontecendo, né? O verão está rolando, tem muito evento, tem muito carro top aqui na cidade, mano. Tá muito da hora. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um carro exclusivo demais pra vocês. Vocês já estão familiarizados com o 350Z, né? Afinal, eu tenho um, gravo um monte de vídeos com eles. Cês já sabem tudo de 350Z. Mas hoje eu vou mostrar um Zeto muito exclusivo, mano. Nunca apareceu aqui no canal. É um Zeto muito, muito raro. Eu estou falando de um dos únicos 350Z conversível aqui no Brasil. Não se tem um dado oficial, mas segundo a minha pessoa, estima-se que tem apenas dois 350Z conversível no Brasil todo, mano. Cês tão ligado? E no vídeo de hoje, com exclusividade, eu vou trazer pra vocês este carro único. Vocês já sabem que o 350Z já é um carro exclusivo, já é um carro raro. Apesar que ultimamente tem bastante gente comprando 350Z, né? Mas mesmo assim, ele é um carro muito difícil de ver na rua. Conversível então, mano, é impossível. Isso porque a Nissan não trouxe oficialmente pro Brasil o 350Z na configuração sem teto. Mas antes de ir lá conhecer o carro, pessoal, a gente vai no show do Hungria, mano. Cês tão ligado? O cara manda demais na música. Ele gosta de carro, ele gosta de drift. E a gente tá indo lá prestigiar o show dele. O que nós fazemos aqui é ir atrás. Oi. E aí, amor? Vamos pro rolezinho de neon ou sem neon? Sem neon. Sem neon? Sem neon. Sem neon. Então, rapaziada, aqui que foi o rolezinho ontem, mano, show da Hungria top demais, mano, foi muito da hora. E agora a gente tá aqui no Speed, mano, que eu vou mostrar pra vocês um dos carros mais raros do Brasil, mano, 350Z conversível. Olha isso, rapaziada, que carro maravilhoso, mano, 350Z, aquele carro que vocês já conhecem tanto no canal, sem teto, galera, sem teto, esse 350Z é conversível. E, mano, tirando o teto, o carro é idêntico ao meu 350Z e a todos os outros 350Z. Olha só, mano, esse aqui deve ser um ano 2005, 2004, mano, é igualzinho o meu carro, galera, só tem um conversível. Mano, vamos entrar aqui, vocês estão vendo que o carro por dentro também é muito parecido, mano, na verdade é igual, mano, não muda nada. Volante é igual, a central aqui, ó, tem os contagiro, aqui tem uma multimídia, câmbio manual, freio de mão, o banco igualzinho, mano, igualzinho. O que mais vocês devem estar sentindo a diferença é que o acabamento não é preto, é meio que um cinza, um caramelo. Ó, aqui as portas, mano, é bem diferente. Eu prefiro o preto, até porque esse aqui deve sujar muito fácil, né? Tipo, eu que sou porcão, assim, que fico mexendo com pneu e tudo mais, eu cago minha mão toda hora. Se eu tivesse um carro desse, mano, não ia dar certo. Literalmente, eu ia deixar o carro imuno. Vamos ligar o carro aqui? Ó, o ronquinho. É o mesmo motor, né, rapaziada? Não tem porque o ronco ser diferente. Claro que o ronco diferencia de escape pra escape. Eu não sei qual escape que ele tem aqui, talvez seja um original, com algum abafador, alguma coisa a menos. Tem um ronquinho da hora, mano, tem um ronquinho da hora. Vamos dar um rolezinho? Vamos botar o cinto aqui, rapaziada. A gente só vai dar uma brincadinha na pista pra sentir aí a pegada do carro. O legal, mano, é que, tipo, bate vento aqui, então o cara não passa calor. O que bom é que hoje tá nublado, mano, porque se tivesse um dia ensolarado, rapaziada, vocês sabem que eu sou branquelo pra caramba. Então, mano, eu ia ter que, tipo, passar protetor, porque senão eu ia ficar queimado, mano. Imagina, o cara vai dar um rolê de carro e pega uma insolação. Eu sou tipo isso, mano, eu preciso tomar cuidado. Mano, e é legal andar num zeto original, porque, tipo, o meu faz tempo que ele não é original. Então, às vezes, eu sinto saudade, tá ligado? De ter um zetinho mais original, assim. Mano, eu não pedi autorização pro dono, mas eu tô com uma vontade de fazer uns drift aqui. Mano, é engraçado, o escape desse carro, ele é muito silencioso. Agora que eu percebi, eu acho que ele deve ser original, eu não sei, eu tenho que perguntar pro dono. Tipo, parece que o carro nem sai do lugar, mano. Ele é muito silencioso, muito silencioso. O zeto, o meu zeto, vocês sabem que é, tipo, o escape é muito barulhento. Então, parece que eu tô toda hora milhão, assim. Tipo, eu mal acelero, ligo o carro na garagem, parece que eu já tô a 100 por hora, tá ligado? E esse aqui, ele é bem silencioso, mano. Apesar que vocês estão vendo o giro dele, ele tá subindo. Ele tá quase 5 mil giros e o carro nem faz barulho, mano. Vamos botar a primeirinha aqui, ó. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Mano, que carro engraçado, mano. Se não botar escape no zeto, mano, ele fica um carro muito... Não vou dizer se é engraçado, mas, mano, tipo, tá faltando alguma coisa. Mano, o motor do carro é igualzinho o meu, mano. Igualzinho. Até sujo ele tá também, tá ligado? Tipo, é igualzinho, é idêntico. V6, 3.5. No meu caso, eu já tirei esses acabamentos plásticos, vocês sabem que o meu carro tá todo depenado. Mas, quando ele é original, ele era igualzinho. E, mano, a parada mais legal desse zeto, obviamente, é que ele é conversível. O que mais me intrigou, acho que também deve intrigar todo mundo, é como é que funciona um mecanismo que abre e fecha e capota, mano. Então, eu vou mostrar pra vocês essa engenharia japonesa, como que funciona nesse carro, que é muito doido, mano. É uma coisa muito maluca. Primeiro de tudo, o carro tem que tá ligado. Depois, a gente tem que pisar no freio. E aí, tem esse botãozinho aqui, ó. Open e close. Então, como tá aberto, agora a gente vai fechar e depois eu vou abrir de novo pra vocês verem, mano. O bagulho é maluco. Ó, eu vou apertar o close, que significa fechar em inglês. Olha o negócio aqui, rapaziada. Olha a engenharia japonesa aqui. Ai, meu Deus do céu. Mano, e tem uma parte manual aqui, tá ligado? Tem que destravar aqui e acho que é assim. Mano, eu acho que eu fiz tudo errado, tá ligado? Então, eu vou chamar o dono do carro pra fazer, pra explicar certinho. Porque, mano, eu não sei como é que faz esse negócio. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Aí, o Ícaro, o dono do carro, mano, vai fazer pra nós essa engenharia, essa manobra, que é agora abrir a capota do carro, mano. Ó, tem que destravar, pisar no freio e vai apertar o botão. Olha isso aqui, mano. Mano, olha que coisa maluca, velho. Abriu a capotinha, tem um compartimento aqui, mano. O bagulho vai entrando aqui. Olha só, fechou. E pronto. Mano, até o banco se mexe, vocês viram? O banco, ele vai um pouquinho pra frente. E é isso aí. Agora é só curtir, mano. Mano, eu vou mostrar algumas curiosidades do Zeto, que ele não tem no Zeto normal, né? Tipo, algumas coisas estruturais importantes. Porque, como o carro é conversível, ele perde essa sustentação no teto. Então, eles têm que fazer alguns reforços na parte de baixo da carroceria. E isso acaba afetando, né? Tanto a parte de peso, é um pouco mais pesado, mas também com algumas outras coisas. O mais visível que vocês estão vendo é essa parte aqui, ó. Ela é bem diferente, né? Normalmente o Zeto, ele vem todo o teto aqui fechando. E aqui ele tem essas paradinhas muito da hora, mano. Muito louco. Tem esse quebra-vento aqui, esse vidrozinho bem top, mano. Muito da hora mesmo. E esse Santo Antônio aqui, que, mano, eu acho que tem alguma função estrutural, né? Tipo, se capotar o carro, isso aqui protege. Apesar de ser de plástico, aqui dentro deve ter alguma barra de ferro. E o mais legal é que nas portas, mano, ela é bem diferente. Olha só. Primeiro de tudo, vocês estão vendo esse pino aqui, mano? Que é tipo um ferro. E ele engata aqui na porta, mano. Isso não tem no Zeto normal. Provavelmente, quando fecha a porta, ela também tem uma função de estrutura, mano. Ela não é simplesmente um enfeite, ela faz parte da estrutura, ela dá sustentação, ela dá rigidez pra carroceria inteira. E o porta-mala, mano, a gente já imagina que deve ser bem pequeno, né, mano? O porta-mala é minúsculo, tá ligado? Não cabe praticamente nada. Não que no Zeto normal caiba alguma coisa, mas nesse cabe menos ainda. Mano, e uma coisa muito engraçada. Aqui todo o 350Z vem com esse adesivo, que explica como armazenar uma bolsa de guardar taco de golf, mano. Todo o Z tem isso. Eu não faço ideia pra que serve. Olha só. How to storage a golf bag. Mano, que coisa inútil, velho. Sério, por que que tem isso no 350Z? Tipo, é como se fosse o carro de jogar golf, mano. Esse cara tem merda na cabeça. Mano, aqui tem um negócio que eu não faço ideia pra que que serve isso aqui, velho. Isso aqui é um buraco. Se alguém souber o que que é esse negócio ali, mano, deixa nos comentários, porque agora eu fiquei curioso. E aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mano. O 350Z conversível é uma das únicas versões, mano. Mano, se não tiver duas, tem três, velho. É muito raro esse carro. Dificílimo de encontrar, mano. Pode procurar, não tem pra vender. Só quem conhece, quem tem, que sabe que são pouquíssimas unidades aqui no Brasil. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram dessa novidade exclusiva pra vocês, mano, já deixa o like no vídeo, é muito importante pra dar aquela incentivada pra gente continuar trazendo esses vídeos pra vocês. E se vocês não são inscritos no canal, né, rapaziada, nem perde tempo, mano, já se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. Então é isso, eu sou o Bruno Barra, vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.